E aí, o que vocês querem que eu jogue no primeiro game do dia? Eu vou de criação de conteúdo, mano. Toninho hoje tá acima dos 100km por hora. KKK. Quer balinha? Então toma. Tio tá não. Já, já, você sai da base. Não sei se as fases estão boas, mas só quero irritar. Nossa, eu tô logo contra o Pombo a Muxa 15, filho. Invade, invade, invade. Olá, começamos sua corrida. Olha o Pombo a Muxa 15. Meu, é o Mumamis, velho. Não sabe nem jogar o Johnson. Se eu ficasse ali, eu matava a Zyre, hein? Cara, eu acho que eu vou upar o E e vou jogar o E nela ali, velho. E aí tem esse maluco aqui na Disney. Nossa, trollei, mano. É, eu vou estartar a Red, mano. Vai, Pike. Nossa Senhora. Meu Deus. Que que é isso? What the fuck, bro? FF, KKK. Eu não sei vocês, eu vou matar esse Masterion as 89 vezes, velho. Olha o Pombo a Muxa 15. Meu Deus. É, podemos ver que... Podemos ver que a situação tá bem periquetante, velho. Ares já caiu. Darius vai carregar nós, KKK. Beleza, caiu. Eu não perco esse jogo, mano. De Chivana, velho, ainda. E olha o Darius, olha o Darius. Sangue no olho. Eita, caralho. KKK. Toninho chegou e você nem viu, meu parça. Galera, Toninho chegou ali já amaciando já o peão. Quero ficou doido de balinha. M.A., Darius. Usuário de balinha. O cara usa bala de iogurte. Vem um V1 no top no seu Red. O Kaioshin me chamou pra um V1. Ué, cadê? Procura. Mano, cadê esse Master aí, velho? Tá trolando, né? He, he. Eita, olha o Kaioshin. Quase que eu matei o Pomba. Que isso, Yasuo? Eu vou pegar a smite e vou solar ele, mano. Ih, he. Eita, morri. Trolei. Essa música tá me tiltando, mano. Pronto. Yasuo. Smurf. Ele é ferro 5. O Kaioshin tá engraçadão, né, mano? Peguei. Vai dar o famoso Enteruga. Eita, Toninho. Nossa. Oh, mano. A situação tá ficando embaçada. Ai. Para, pai. Nossa, errei. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, não tem como. O seu tá aqui, mano? Ai, ai, ai. Ele é a criação de conteúdo, né, velho? Ai, ele caiu. O Master não tá tiltado. O Yasuo não tá tiltado. Ninguém tá tiltado. E eu tô fidando. Perdeu o Bloy ainda. Kaká. XD. Perdi a Bloy. Eu vou jogar bot ali. Pá. E, mano, lá eu vou dar muito dano. Uhul. Ai, ai, ai. Ó o bicho vindo, moleque. Vai, Pyke, seu arrombado. Mano, o Pyke ficou olhando, cara. Nossa, Yasuo tá levando tudo, mano. Eu vou perder, mano. Minha primeira do dia. Minha primeira do dia. Não vai sair vídeo daqui, não, mano. Ah, mas nesse game eu vou voltar ainda. Tenho fé. O que é isso? Realmente? Ah, não, mano. Vamos de treta. Vamos lá. Ninguém vai matar o Yasuo, cara. Porque eu matei o outro ali e eu nem vi como. Opa! Esmaitizada. Esmaitizada. Ah, mano, nem fudendo. 390, 350, 440. Ah, velho. Really? Cara, eu vou... Eu vou... Mano, eu não paro não, velho. Puxei. Mata aquele bobo ali que tá todo engraçado lá no top contando piadinha. Tá todo bobo, hein, Darius? LoL é jogo de retardado. Então toma. LoL é jogo de retardado, né? Então toma, cuspidinha. Ah, flecha mesmo, seu otário. Ah! Não, 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 não. Moral esse boneco. Tá faltando uns dragões infernal pra eu ficar forte, velho. Esses caras são muito tiltador, velho, do LoL. Não é, mano. Pegou. Vale. Deu. Ai. Ai, eu vou morrer, mano. Ah, velho, o Mastery é um herói muito broken, cara. O LePont-R dá o total aqui. É, mano. O Arzika quitou, velho. Aqui é o Rapa da Rapadura. É, guys, eu vou perder. Coitado. Ah, desgraçado. Acabou com o jogo. Me dá kill, me dá kill, me dá kill. Tá, velho, que tô ficando fidado. Hehehe. Toninho do Uber tá milhão, fiote. Vai nascer o infernal, mano. Se eu pegar aquele infernal, é GG, fi. Carrego o jogo solo com o meu dragãozão, mano. Esperar ele girar. Se ele girar, eu vou. Aí, falou. Deixa eu pegar esse drag, velho. Pegar esse drag aí, se pá, eu carrego 4 versus 80. Vai te tomar no cu, rapá. Desmaitado. Chama no dragãozão, decomodo. Aí, vou pegar o dragão. Já vai dar aquela valorizada no AP. Toninho, não perde, não. Toninho. Brau. Eita, rapaz. Tô meio rulado. Log. Quê? Script. Pato, mais um. Brau. Tá arrombado. Pô, na moral, mano. Isso aqui é muito brabo. Vou chegar putaço, fi. Brau. Ah, é. Mostra o problema. O Nil tá puto, fiote. Fazer esse red aqui, mano. Dá call de Baron. GG. Vamos ganhar sem a área mesmo. Vale. Ah, é. Ah, é. Vai, Eze. Vai, Eze. Brilha, mano. Auto-ataque. Quê? Bora, Eze. Cara, Eze. Nossa, eu me... Mano, eu me emocionei, velho. Nossa, olha quem voltou. Warzika. E aí, Warzika. Como foram as férias. Bora, rapaziada. Eu estou aqui. Nossa. Toninho tá milhão, fiote. Ih, é GG. GG falou. Mentira, não vou dar GG, não. Uh, Brau. Ah, errei. Quadro, quadro. Cadê o Penta? Cadê o Penta? Ah, não vai ter Penta. Ah, não vai ter Penta. NA Games. Promovido para Ferro 3. Uh, uh, uh. Ah, isso é o Ferro 3 na Flex. Caralho, mano. Oh, da hora. Satisfação, mano. Vou ligar o ar-condicionado. Nossa Senhora. Nossa Senhora.